Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulce Neia Barros, eu estou aqui para trazer uma dica muito legal, muito bacana para vocês. Na verdade é uma dieta onde você pode perder até 7 quilos em duas semanas. E que dieta é essa, Dulce? É a dieta do ovo, né? Quantas pessoas têm dúvidas em relação ao ovo? Quantas pessoas também já fizeram essa dieta e tiveram resultados extraordinários? Nós temos vários depoimentos de várias pessoas que perderam 5, 7 até 10 quilos em duas semanas. Mas antes de eu passar essa receita para vocês, né? Você que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário. Se de repente você tem um amigo, você tem uma amiga que precisa dessa receita, não vai gastar muito, né? Vai ajudar essa pessoa a perder esse peso durante duas semanas, compartilha esse vídeo, tá? Claro que nós sabemos que toda dieta, ela é... ela se preenche com um conjunto. E que conjunto é esse? É exercícios diariamente, beber bastante líquido, reduzir o açúcar, né? Ou seja, né? Não tomar bebida alcoólica, não tomar refrigerante, evitar o máximo de doce possível durante os dias. Porque a receita, ela tem que seguir passo a passo, né? Diariamente, para que possa ter um excelente resultado. E a fase mais difícil, acredito, que é trabalhar primeiro no psicológico. Antes de você começar essa dieta, você primeiro precisa colocar na sua mente que você quer perder esse peso. Que você quer seguir essa disciplina. Que você quer ter esse resultado. A primeira semana é mais difícil? Sim, ela é mais difícil. Porque você estava acostumado a comer uma alimentação. De repente, você vai reduzir por outras alimentações e vai reduzir, né? O seu hábito diário que você tinha antes. Então, acaba trazendo um pouquinho de estresse, um pouco de ansiedade. Mas tudo isso é normal, né? São obstáculos que precisam ser vencidos. Mas depois de duas semanas, você vai saber que valeu a pena seguir a dieta passo a passo. Então, o que você vai consumir no seu café da manhã, todos os dias, durante essas duas semanas? Você vai cozinhar dois ovos e vai comer dois ovos cozidos com a metade de uma fruta. Pode ser meia maçã, meia pera, uma fatia de melão. Enfim, a fruta que você deseja, tá? E você vai tomar sua porção de café com canela. Caso você tenha problema de hipertensão, você vai tirar a canela. Então, esse será o seu café da manhã diariamente. E no seu almoço, o que você vai consumir? Você precisa de carboidratos. Então, no seu almoço, você vai consumir uma porção de aipim ou uma porção de yame, mandioca, batata doce. Você vai escolher qual delas. E vai consumir essa porção junto com proteína. O que é proteína, Dulce? É um filé de frango, um bife ou um peixe com bastante legumes, tá? Então, esse será o seu almoço durante essas duas semanas. Dulce, o que eu vou jantar? No seu jantar, eu já vou te falar. Você precisa do quê? De proteína. Então, você vai consumir um filé de frango, de preferência grelhado, ou peixe. Nada de carne vermelha. E, claro, fazer um prato de salada bem recheado, né? Pode ser alface lisa, alface crespa, enfim, do jeito que você gosta. Tomate, pepino, cebola. Você vai fazer esse prato de salada com esse filézinho pra você poder consumir à noite. Mas, Dulce, se eu sentir fome em outros horários, você vai comer ovo cozido. Porque essa dieta é dieta do ovo. Então, se de repente você sentir fome, né? Você não tá saciado, você vai cozinhar um ovo e consumir esse ovo. Vai ser mais difícil a primeira semana? Vai sim. Mas você precisa vencer os primeiros dias. Depois você vai ver que tudo isso vai ficar automático. E você vai aceitar melhor os próximos dias. E poder ter um bom resultado. E pra você que já fez essa receita, deixa os seus comentários. Se você quiser me mandar uma foto do antes e depois, manda pra mim que eu quero poder compartilhar com os meus amigos do YouTube, com a minha audiência, o seu resultado, que é extremamente importante pra gente. E também gratificante saber que uma dica trouxe alegria, trouxe um excelente resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça, beba bastante água. Beba de 8 a 10 copos de águas por dia. Tenta fazer uma caminhada de 30 minutos diariamente pra te ajudar. Que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença e também te trazer muita energia, tá bom? Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!